Temos aqui uma alheira a fazer a puncultura, mas primeiro vamos ver um vídeo do polígrafo da SIC. E seguimos com a polémica com Exaltino Moraes, que até já tem um guia de restaurantes em Oeiras. Vejamos se o vídeo que a seguir lhe apresentamos é autêntico. Trata-se de Exaltino a ensinar a cozinhar uma alheira. Eu tenho a certeza à fruta que sou o melhor cozinheiro do que o Presidente de Câmara. Mas os gostos alimentares do Presidente de Oeiras não são de agora, apesar de agora voltarem às redes sociais. Normalmente os restaurantes servem na ceia-péu e fritam-na. Portanto, aquilo é fritado no óleo, tiram-lhe a pele e tal e aquilo não fica bem. Não é assim que se come a alheira. Nessa alheira TV, o transmontano autárquico de Oeiras mostrou que tem mão para os tachos. A alheira coloca-se numa frisideira, sem qualquer óleo ou ozeite, em um brando, o mais brando possível. E isso é simples. Com a alfineta, com a alfineta, pica-se de um lado, pica-se do outro. E vai-se virando, e vai-se picando. E a alheira fica inteirinha. Avaliação polígrafo SIC verdadeiro. O Isaltir Moraes deu uma entrevista, em 2021, onde ensina a cozinhar uma alheira. Ora, aqui está a frigideira. E depois agarra-se na alheira da punculatura. E ela foi ao doutor Pedro Schoirisso. Ao Pedro Schoirisso, à alheira. Vamos tirar os alfinetes da punculatura da alheira. Com cuidadinho, não deixar aqui em cima da bancada da cozinha, que isto é um perigo. Como disse Isaltir Moraes, picava-se, foi picadinha. A alheira já pode ir para ali, porque a frigideira já está quente. E como disse Isaltir Moraes, não se põe azeite, não se põe nada. Agora, picou-se a alheira da alheira, que foi a tal sessão da punculatura. E agora, estão ao vivo? Já está a fazer tch, 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 tch. E fica crocante. Já vamos ver. Vamos lá, a ver se já se pode virar. Ah, pois. Está sim, senhor. Conforme disse Isaltir Moraes, está sim, senhor, a ficar tostadinha e crocante, porque na alheira a pele também se come. A verdade é que se vê a gordura a sair dos sítios onde o alfinete picou. Está tudo a bater certo até agora. Como vêem, a própria gordura da alheira está a sair. Não foi posto nada na frigideira, conforme disse Isaltir Moraes no seu vídeo, na entrevista que deu, em 2021, no dia em que a Soeia TV fez 12 anos de atividade. Estão a ver? Olha, a quantidade de gordura que já saiu. Está sim, senhor, a ficar crocante. Está bonita. Podemos dar o trabalho concluído. Ali está ela. E aqui está a gordura que saiu da alheira. Chegamos agora ao momento... Vamos ver se Isaltir Moraes disse ou não a verdade. Oh, que maravilha. Segundo o polígrafo da Soeia TV, Isaltir Moraes disse... A verdade, a alheira é assim que se faz. Como todos nós sabemos, os animais, principalmente os cães labradores como o Gaspar, são fiéis ao ser humano e nunca mentem. Gaspar, dá a tua opinião. Três lambidelas, deu o Gaspar. Portanto, também o polígrafo do Soeio Gaspar, Isaltir Moraes, disse... A verdade. Nessa alheira TV, o transmontano, a autárquia do Arroeiras, mostrou que tem mão. A alheira coloca-se numa frisideira, sem qualquer óleo ou oceico, em um brando, o mais brando possível. E isso é simples. Com a alfineta, com a alfineta, pica-se de um lado, pica-se do outro. E vai-se virando, e vai-se picando. E a alheira fica inteirinha. Avaliação polígrafo SIC verdadeiro. Isaltir Moraes deu uma entrevista, em 2021, onde ensina a cozinhar uma alheira. A pele fica frita, porque a alheira vai-se comer a pele. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saleia TV, televisão para telemóveis, há 14 anos ao serviço da região Saleia.